A Manga Rosa A Manga Rosa Belão maduro, sapo de joar Já vou te cabater o olhar noturno Beijo, travouço de um bucajá É pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, bel de urso Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacayana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacayana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena tropicana, eu quero teu sabor Da Manga Rosa, eu quero o gosto e o sono Melão maduro, sapo de joar Já vou te cabater o olhar noturno Beijo, travouço de um bucajá É pele macia, carne de caju Saliva doce, doce, doce mel, bel de urso Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacayana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de canacayana, vou te desfrutar Linda morena tropicana, eu quero, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Olha morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Olha morena tropicana, eu quero, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Tchau.